Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de movimento harmônico simples. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Com o objetivo de estudar as características de uma mole ideal e o comportamento de um sistema oscilatório, um pesquisador montou o aparato experimental ilustrado na figura a seguir. O aparato é constituído por uma mola ideal, presa em uma parede fixa horizontal, um bloco de massa 100 gramas e uma régua graduada em centímetros. Inicialmente a mola está no seu comprimento normal, ou seja, com uma extremidade livre e sem estar deformada. Após, o pesquisador coloca na extremidade livre da mola um bloco e abaixa o sistema vagarosamente. A figura mostra a mola antes e depois do corpo ser pendurado na extremidade livre e a régua como referencial. Com isso, o pesquisador determinou a constante elástica da mola e a frequência angular de oscilação que o sistema terá quando for colocado a oscilar em movimento harmônico simples. Considerando que a gravidade no local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, os valores determinados são aproximadamente... Então, nessa questão, uma coisa que chama a atenção é que ele falou constante elástica da mola, beleza, a gente sabe, constante elástica da mola é o K, tem como a gente calcular isso. Agora, o que é a frequência angular de oscilação? Então, a frequência angular de oscilação vai medir a rapidez em que o ângulo de fase é percorrido. O ângulo de fase vai corresponder à posição do corpo em oscilação. E, ao final da oscilação, o corpo terá varrido um ângulo de 360 graus ou 2π. Aí você fala, não entendi nada. O que eu quero dizer é exatamente isso aqui. Quando a mola está oscilando de 0 a 2π, por exemplo, isso no ciclo trigonométrico quer dizer que ela está fazendo uma volta completa. Então, quando a gente vai estudar o MHS, a gente tem a posição de equilíbrio, a amplitude máxima e a amplitude mínima. Então, imagine o seguinte, quando a mola está aqui, o corpo está em equilíbrio, o corpo está aqui. Se eu pegar e esticar a mola até essa elongação ou essa amplitude, note que a sua energia aumenta. Quando a gente solta essa mola e põe em movimento harmônico simples, ela vai simplesmente ficar oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo. E, com isso, a gente tem a frequência angular. A frequência angular é estudada exatamente como se fosse um movimento circular. Beleza? Então, a frequência angular é exatamente isso. Então, voltando para cá, existem fórmulas para a gente calcular a frequência angular. A frequência angular é igual a 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. Então, a frequência angular também vai ser escrita em função do período do sistema massa-mola. Lembra do período do sistema massa-mola? Período não é igual a 2π raiz quadrada de m sobre k. Como a gente está falando também em frequência, e a frequência é o inverso do período, a gente pode dizer, então, que a frequência é igual a 1 sobre 2π raiz quadrada de k sobre m, que é exatamente toda essa equação aqui ao contrário. E aí, olha só. A frequência angular não é igual a 2π frequência? Então, a gente pode escrever assim, se eu substituir a frequência aqui, a minha relação vai ficar frequência angular é igual a raiz quadrada de k sobre m. Tá bom? Então, a gente vai ter o seguinte. Bola, por que ficou k sobre m? Eu não entendi isso. Então, vamos pensar assim? Deixa eu só ganhar mais um espacinho aqui. A gente não sabe que frequência angular é igual a 2π vezes frequência? Então, w é igual a 2π vezes a frequência. Só que a gente sabe que frequência, frequência é igual a 1 sobre 2π vezes raiz quadrada de k sobre m. Então, eu posso dizer que a frequência angular vai ser o quê? 2π que multiplica 1 sobre 2π raiz quadrada de k sobre m. Simplifica, simplifica, simplifica. Eu sei que a frequência angular vai ser raiz quadrada de k sobre m, que é exatamente isso aqui. Certo? Agora, para eu calcular a frequência angular, eu tenho que saber a constante da mola. E uma das perguntas é, qual é a constante da mola? A constante da mola pode ser determinada utilizando a análise das leis de Newton. É, porque, veja bem, nessa situação aqui, ele não está em equilíbrio? Ele falou assim, o pesquisador coloca na extremidade livre da mola um bloco e abaixa o sistema vagarosamente até ficar em equilíbrio. Então, nessa situação de equilíbrio, eu vou ter o quê? O peso do bloco e, para cima, atuando quem? A força elástica. Como o sistema está em equilíbrio, eu posso afirmar que o peso vai ser igual à força elástica. Peso é massa vezes a gravidade. E constante elástica? A força elástica é a constante da mola vezes a sua deformação. Então, eu sei que a constante da mola vai ser o quê? Massa, gravidade, divididos por deformação. Então, K é igual. O bloco não tem 100 gramas? Só que eu não posso usar grama, eu tenho que usar quilo. Então, 100 gramas é 0,1 quilo. Bola, não entendi. Então, olha só. Para passar de quilograma para grama, daqui para cá, eu multiplico por mil. E de grama para quilo, eu divido por mil. Então, quando eu pego as 100 gramas e divido por mil, isso aqui vai ser o quê? Olha só. Corta os dois zeros, vai ficar 1 sobre 10, ou seja, 0,1 quilograma. Beleza? Agora, a gravidade é 10, como ele disse aqui, divididos pela elongação, ou seja, pela deformação da mola. A mola dela saiu daqui e foi até aqui. esse ponto aqui na régua é 25 centímetros. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho que passar para metro. Então, olha só. Metro para centímetro, eu multiplico por 100. De centímetro para metro, eu divido por 100. Então, 25 centímetros divididos por 100 vai ser igual a 0,25 metros. Então, aqui é 0,25 metros. Certo? Então, K vai ser 0,1 vezes 10 vai dar 1 divididos por 0,25. 1 divididos por 0,25 é a mesma coisa que eu botar 100 divididos por 25. Multiplica os dois por 100. aqui e aqui. Então, a constante da mola vai ser 4 newton por metro. Achei a constante da mola. Agora que eu achei a constante da mola, eu posso calcular a frequência angular. Então, a frequência angular é a raiz quadrada de quem? 4 divididos pela massa. A massa, a gente sabe, que é 0,1. Então, agora vai ficar o quê? W é igual a raiz quadrada de 40 divididos por 1, né? Multipliquei os dois por 10. Isso, então, vai ser o quê? Raiz quadrada de 40. Raiz quadrada de 40 é o valor aproximado de 6,32 radiano por segundo. Então, a gente sabe que o K vale 4 e a frequência angular 6,32 radiano por segundo. Por isso que a resposta é a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Obrigado. Obrigado.